É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta Pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu estou Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu estou Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você Olha que parede, pra ver como eu estou Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que morena, vê como eu estou Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que morena, vê como eu estou Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o seu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu estou Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor E põe os dos pastéis Lá nos olhos da águas Alô, amém! Alô, amém!